Estamos aqui na cidade administrativa, na prefeitura de Aparecida de Goiânia, na região central, pra acompanhar esse drive-thru. Lembrando que a cidade tem sete pontos de vacinação, você não precisa ficar exatamente num local que tem muito carro, que se você dar uma analisada, você vai encontrar um ponto mais tranquilo pra você. Lembrando que se você precisa tomar a segunda dose, tem ponto específico pra você. Até agora, já foram vacinadas aí 40 mil pessoas. Pessoas, detalhe, isso chega a quase 10% da população, já que aqui tem 500 e poucos mil habitantes. Aqui a fila tá andando, tá andando e chegou a 65 anos. E 65 anos a expectativa é alcançar aí 14 mil pessoas. Pra gente entender essa logística, ao nosso lado tá a Renata Cordeiro, que é coordenadora de imunização da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Aparecida. Boa tarde, Renata. Entrando com boas notícias, né? A fila tá andando. Sim, boa tarde. Então, estamos aí realmente correndo contra o tempo pra vacinar o maior número de pessoas possíveis, né? Agora nós ampliamos a vacinação aqui no município de Aparecida, então hoje quem tem 65 anos e mais já pode correr pras filas aí pra estarem se vacinando. Ou então fazer o agendamento via aplicativo. Qual que é o aplicativo? Que é diferente de Goiânia, hein? Vale lembrar pra pessoa de casa. Isso mesmo, pra não se confundir, o aplicativo aqui de Aparecida se chama Saúde Aparecida, ou então via o site da Prefeitura. E nesse aplicativo também, pessoas de qualquer idade podem se cadastrar? No mesmo esquema? Sim, é necessário possuir o cartão SUS do município, ou seja, ser residente no município pra poder conseguir fazer esse agendamento. Nós ressaltamos, porém, que ontem foram disponibilizadas cerca de 1.300 vagas no aplicativo. Duas horas após, nós já tínhamos preenchido todas essas vagas, né? Então a gente tá esperando uma nova remessa do Ministério da Saúde pra estar liberando o maior número de agendamento. Então, mas são quantos pontos? São sete pontos. Onde são esses pontos, melhor dizendo? Nós temos dois drive-thrus, um aqui na cidade administrativa, o outro na cidade do Boa Esperança. E temos também cinco unidades básicas, que aí só consegue o atendimento via agendamento pra gente ter uma organização melhor em relação às filas, né? Já que a gente tá trabalhando com o público idoso. Então, as unidades são o BS Andrade Reis, o BS Jardim Olímpico, Bairro Cardoso e também a UBS do Jardim Florença e Veiga. Só pra alegar o pessoal aqui de Aparecida, chegando mais uma remessa, 100 mil doses, supondo. Quais são os próximos grupos? Então, a gente vai ampliar aí mais ainda para os idosos, né? Até chegar a 60 anos. Vamos finalizar também os trabalhadores, os profissionais da saúde, que ainda faltam muito, né? A gente só conseguiu fazer 100% dos que estão na linha de frente. Ainda tem muito trabalhador de saúde sem vacinar, então a gente precisa retornar nesse grupo e depois já entra comorbidades. É isso aí, Olóris. Tá andando a fila. Você vai chegar primeiro que eu, Olóris. Mas aí você toma e fala pra mim da expectativa que eu já fico mais empolgada ainda do que eu já tô. Tá. Ô, Jaqueline, então vamos só. Pegando o meu pé, né, Jaqueline? Vou fazer 5.0, Jaqueline. Tá quase chegando minha hora aí, ó. Jaqueline, então quer dizer que foi distribuída a senha pra quem já está na fila ou é melhor recomendar as pessoas para não irem nesses pontos aí que não vai ter mais hoje? Como é que tá sendo? Foi distribuída senhas pro pessoal? Ah, o pessoal que ainda não veio hoje é melhor ficar em casa? Como é que tá sendo essa chamada? Então, agora no final da tarde, pra organização das filas, né, e melhor, comodidade também pras pessoas não ficarem na fila e depois correrem o risco de não serem atendidas, nós estamos realizando a distribuição de senhas. Então, agora à tarde, nós já realizamos a distribuição hoje, né? Então, realmente pra organizar esse atendimento até as 19 horas. E olha só, Loares, muita expectativa aqui. É bonito de se ver, né, os filhos trazendo os avós, os filhos trazendo os pais, os netos trazendo os avós e aquela é esperança, né? Porque vai dar tudo certo, né, Renata? Sem dúvida. Nós estamos trabalhando pra que dê tudo certo e em um melhor tempo possível. É esperança e fé e vacina, né, Loares?